É trabalhador, é pequenininho Namorada de asa negra, eixo fez o seu caminho É trabalhador, é pequenininho Namorada de asa negra, eixo fez o seu caminho Eixo é caminho, é ação É equilíbrio, é amor e motivação Cuide seus atos e não se arrependa Porque com ele não tem perdão Em nome de Ferrabrá, se prepare para ver O sino bate à meia-noite e ele vai aparecer Em nome de Ferrabrá, se prepare para ver O sino bate à meia-noite e ele vai aparecer Feiticeiro, feiticeiro, rei da sete encruzilhada Tiriri, marabô, salve o povo da estrada Feiticeiro, feiticeiro, rei da sete encruzilhada Tiriri, marabô, salve o povo da estrada As velas estão acesas e as vagas estão cruzadas Firma pontuosa negra e a demanda é quebrada Quebra galha, arranca toco, seu pantera lá das matas Eixo, cobre, treme terra, sem eixo não se faz nada Quebra galha, arranca toco, seu pantera lá das matas Eixo, cobre, treme terra, sem eixo não se faz nada Feiticeiro, feiticeiro, rei da sete encruzilhada Tiriri, marabô, salve o povo da estrada Feiticeiro, feiticeiro, rei da sete encruzilhada Tiriri, marabô, salve o povo da estrada Eixo, veludo, observa, eixo, mirim, anuncia Essa casa tem defesa, não mexa com a minha linha Eixo, veludo, observa, eixo, mirim, anuncia Essa casa tem defesa, é casa da menininha As velas estão acesas e as vagas estão cruzadas Firmam a pontuaça negra e a demanda é quebrada Quebra galha, arranca toco, seu pantera lá das matas Eixo, cobre, treme terra, sem eixo não se faz nada Eixo, veludo, observa, eixo, mirim, anuncia Essa casa tem defesa, não mexa com a minha linha Eixo, veludo, observa, eixo, mirim, anuncia Essa casa tem defesa, é casa da menininha É casa da menininha É casa da menininha Essa casa tem defesa, é casa da menininha É casa da menininha